Perdão, Senhor, tantos erros cometi Perdão, Senhor, tantas vezes que ouvi Perdão, Senhor, pelos pares que calcei Pelas coisas que falei Pelo irmão que eu julguei Perdão, Senhor, pelos pares que calcei Pelas coisas que falei Pelo irmão que eu julguei Verdade, Senhor, tem piedade, Senhor Meu pecado vem lavar com Teu amor Verdade, Senhor, tem piedade, Senhor Que liberta minha alma para o amor Perdão, Senhor, por que sou tão pecador Perdão, Senhor, sou pequeno e sem valor Mas mesmo assim Tu me amas Quero então Te entregar meu coração Suplicar o Teu perdão Verdade, Senhor, tem piedade, Senhor Meu pecado vem lavar com Teu amor Verdade, Senhor, tem piedade, Senhor E liberta minha alma para o amor Perdão, Senhor, tem piedade, Senhor E a minha alma para o amor A CIDADE NO BRASIL